Caraca, vai matar! Coruz! O bicho é lazarento. Ah, que problema! Salve, galera! Sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Sword of Hand aqui no canal Abel Joga ao lado de Ananduza. Salve, galera! Bora pra mais um super vídeo e deixa o like no vídeo pra apoiar, hein? Isso, galerinha! Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, tá? E vamos que vamos. Seguinte, hoje eu vou levar a Medusa, Ananduza, pra visitar a Ilha dos Anões, gente. Eu não quero, não! Eu não fui lá também, mas disse a galera que é uma ilha cheia de anão bem brabo, meu amor. Que legal! Então vamos tentar arregaçar eles na pancada e vamos ver o que eles dropam pra gente. Mas, antes disso, tem dois Rockdrakes aqui, bebês, que a gente vai tirar do globo. Já foi pra lá. Esqueça esse detalhe. E esse daqui também, ó. Azul também. Azul e branco. Os dois são 33,26. Eu acredito que os dois sejam melhor que o teu aqui, ó. Deixa eu ver como é que são os atributos dessa fêmea aqui. Essa fêmea, ela é 19,10. No! 19,10. Então tu quer levar já um desses novos, mozão? Ah! Mas esse aqui não era o meu? Qual? O meu era branco. Então, esse aqui que eu botei. Ah, tá, tá, tá. É, eu tava olhando ali dentro. Não, vamos com esse aí mesmo. É que eu acho que já cresceu ali, rapidinho. Mas esse é bonito, tá bom. Então tá bom. Ah, esses aqui também são brancos. Deixa eu ver. É esse aqui, preconceito. É esse aqui, ó. Já tá crescendo, eu vou mostrar pra vocês então. Preconceito. Não, é pelos status, né, gente? Se tu quiser usar ele todo quebrado. É lindo. Pode usar. Até vou guardar aqui lá depois. Deixa eu guardar o... É, se ela vai levar? Então, beleza. O melhor é que eu nem sei andar com esse bicho, né? Isso é o mais divertido. Nossa, que feio que vê esse aqui. Ah, Fê, tá bom. Olha, mais um bom. Fica me comprando. Aqui veio mais um feio. Olha, mais um... É, esse é tipo o meu. Esse aqui, então, eu vou botar no... Vou botar aqui já no acasalamento, gente. Que esses dois têm os melhores atributos. Vou guardar... Joga o outro no lixo, então. Ah, pegou a cela aqui. Peguei. Tá, então deixa eu tirar. Vai botar fogo já, que você não vai usar o coitado. Não, é... É, faz parte da vida, né, gente? Vem os melhores. Olha, aí uma de... Na verdade, dá pra até ganhar XP com eles, né? Mas não vou fazer isso. Você pode vir aqui, amor. Olha que legal isso aqui, ó. Ah, tá. Você pode estar moendo um bicho aqui que dá bastante XP. Tem vários aqui. É, se não vai usar, você vem aqui, ó. Destroy Selected Soul e... Beleza, você ganha um XPzinho no lateral. Ganhou, ganhou. Ganhou? Ganhei, eu pei aqui fora. Nossa, viu? Ah, tu tava no bicho, né? Aham. Então, peraí, deixa eu fazer mais um, que já upa teu bicho aí. Pegar mais umas carníssimas aqui. Deixa eu ver quantos 11 níveis. É? Pra tu ver aí, foi um dos bichinhos aqui, ó. Esse aqui. Vamos dar um Destroy, então. Ó, uma manhã aí de como... Nossa, um pod de novo, vamos ver. Mais quatro. Esse aqui. É, esse aqui seria a mesma coisa que você tirar o seu dino da Cryopod, tá? A gente matar ele. Assim as pessoas fazem, principalmente no oficial, ou quando você tá em nível muito alto pra upar. Você tira um giga pra fora e mata, tá, gente? Nossa. Porque ele tá com os atributos ruins. Então, você não vai usar igual, então você faz isso. E além disso, eu tô upando aqui também, ó. Caraca. É. E indiferente do dino, que vale a criatura. Por isso que eu quero achar um... Achar uma fêmea de Rex pra gente fazer umas crias. E o que vir ruim, eu já vou... Eu vou dilacerando. Ó, esses nove e dez aqui, não serve pra nada. Tenta... Deixa eu fazer pra mostrar o teu. O meu já tá com nível alto. Acho que o meu não vai... Opa. Quanto maior o nível, mais demora. Ó, bala de escopeta você tem aí, amor? Ah, não. Eu tenho só escopeta. Tá. Beleza. Meu anjo, olha aqui no mapa. No meu mapa aqui, ó. Pra te mostrar. A gente vai lá naquela ilha, lá em Baixão. Bem no final do mapa. Tá bom? A gente vai lá, então, e vamos ver o que vai rolar. Ah... Então, agora eu falei que precisava ser quatro pra explodir a porta. Aqui não sei o que fazer granada. Não sei, não tô sabendo de nada. Granada? A gente vai ver se... Eu não sei se lá tem porta, né, gente? Deixa eu ver se tem aqui granada. Ah, granada eu acho que eu consigo fazer. Deixa eu ver. Peguei umas balas. Eu consigo fazer granada. Falta pólvora. Ah, parei com a pólvora. Aqui acho que tá a fazer bastante, ó, gente. Vamos fazer... Vamos fazer aqui umas... É na hora de fazer uma mesinha aí de... Tá, chemistry, é. A gente tem que fazer uma live armando os metalzinhos. É... Botei menos, gente. Ai, deu pra fazer mil pólvoras. Tá bem de boa. Pra gente fazer a cam. Na verdade, eu tava guardando as coisas, mas acho que faltou. Vamos ver se eu faço pelo menos umas duas. Porque eu não tenho certeza se nesse local tem porta fechando ou não. Sei que alguns tem. Então a gente também já arrebenta a porta do anão aí. Nem tem sombria de porta. É, tem uns locais que tem. Vai, não. Nossa senhora. Eu ia fazer uma só, só pra ver. Vai... Ah, vai sete. Vai vinte e sete. Vai trinta, eu acho, então. Aí, vai. Fazer uma só pra levar. Vai ajudar um monte, né, gente? Mas vai que... Dá pra gente descobrir como é que é. Que eu não tenho certeza como é que é lá também. Vai que uma já ajuda a detonar. Ia ser quatro, faz no outro. Mas vai granada também. Tá. Bora, minha deusa. Vamos lá. Bora. E vamos que vamos. Cadê, 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 cadê? Aqui fora. Esse daqui, eu acho que é primeiro em direção à água, né? Segue o abelão. Na verdade, é mais pra cima aqui, meu anjo. É? É. Pera aí. Deixa eu ver. Isso aí. É isso aí, né? Aham. Tá, beleza. Andando... Olha lá, tendo a vermelha. Tô vendo aqui, ó. Eu amo andar com esse bicho. Bati alguma coisa. Só se liga aqui. Ó, a drop vermelha aqui, amor. Você falou, aham. Não, tem dois? Eu vi um lá na frente e aqui do lado agora. Eles não dão muito dano, tá, gente? Na verdade, Rock Drake não é de dar dano. É, mas é pra andar. Olha, Tropegnathus. Que útil. Tem uma melhor lá no Scorch, tá? Pena que não tem voador aqui. É, pera. Nem lá. A Cameruta pegou uma cela 300, gente. Ó, e fica de olho, tinha dropciano. Dropciano é os melhores. Capaz? Aham. Olha lá o Rex. Cruz! Ai. Tô vendo. Que bonito. Ele dropou ali. 1, 3, 5, fêmea. Aqui tem muito nível alto, né? É, graças a Deus aqui os níveis... Ah, aquela ilha lá, ó. Ui! Ó, tem mel de aperreli... Ah, mel aqui também é lixo. É, drop vermelho. E a barulheira que ele faz, né, gente? Caraca. Nossa, quer ver quando passa alguém em cima da tua base. Exagero. Ah, é essa ilha aqui já? É, peraí. Aqui com o Rock Drake mudou as coisas, né, amor? Parece tão longe. Com o Rock Drake mudou. Ficou tudo pertinho, gente. Então vamos lá. Quais as estamina tem com o bicho? Eu botei 2,500. Ah, tá. Botei bastantão nele. Bora, amor. Eita, ainda consegui cair aqui. Aqui tem mais uma ilha aqui na frente. Ih, tem um porto ali, eu tô vendo já. Trouxe o Tertila, né? Trouxe. Aí, ó, gente. Tô aqui embaixo. Ah! Tá vendo eles? Não, mas eu tô vendo um bicho morto aqui. Vem que vê. Pois é. Ai. Ele é bom de nadar. Não, é o Managarkia. Ele é um... Olha aí. Nossa, é um bicho morto. Um Tertila. Que que é isso? Não, olha que legal. Um alossauro. Cara, esses detalhes fazem toda a diferença, né, gente, no game. Nossa, que legal. Ó, o alossauro matou uns anão. Tá ali. Vamos. Vou pegar o Tertila agora. Aqui, ó. Tem um canhão aqui na porta. Equipe... Ah, exatamente. Equipe e uma ferramenta. Vou tentar ir por cima. É, dá pra ir com o Tila, peraí. É, acho que o Tila é mais pequenininho, é melhor. O Tila é melhor. E mais forte, tá, gente? O Tila é feito mais pra treta mesmo. E... Eu achei... Não olhei. Eu achei que era o meu tio. Tá, vai pro meu então e eu vou de... Não, não, eu vou. Meu rock drink é mais forte. Pode ir, pode ir. Vai lá. Olha lá o anão. Ah! Botou fogo aqui o anão. Que isso? Caraca, vem, amor. Tá cheio de anão aqui. Eu nem tô vendo anão. Ah, querido. Caraca, tá cheio de anão lá em cima também. Matei, matei, matei. Boa, amor. Olha, eles me dão uma achadada. Ah, tinha que ter um arbalete pra gente prender o meu. Tem mais anão vindo aqui embaixo. Olha aí, ó. Anão que lança a chama. Curuz! Os anãos tão brabo, minha gente. Que legal! Tem que armar esses corpos aí, ó. Tem mais um aqui, ó. Carai, gente. Vocês viram isso? O que você pega formando os corpos? Então, alguns anãos são especiais. Olha, eles dropam aqui, ó. Tá vendo, ó? É, Mithril. É, eu tenho aqui no meu inventário. Eles dropam algumas coisas. É tipo um alfa, assim, dos anãos. E outros anãos não dão nada. Olha aí, ó, gente. Tudo bem a aparência deles. É muito legal a aparência deles. Meu, é um personagem do Ark mesmo. É, mas eles são bem anãozinho mesmo. São tudo iguais. São todos irmãos gêmeos. Ah, não, tem um barbudo aqui. Não, isso é diferente. Não é loiro. É, não muda. Barba. Olha esse aqui, ó. Mais ou menos. Aqui uns buga cara, ó. Pra mim são os três iguais, ó. Pra mim não. Ó, conforme você gira. Ai, ai. E meu bicho tomou na cara aí, ó. Tomou um dano legal. Mas cá... Tô ouvindo drop. Eu tô vendo também. Aqui, ó. Tô vendo. Um balzinho? Tem um drop aqui atrás. Ah, olha que safadeza aí, ó. Ah, um porrete. Vê se quebra essas caixas. Não. Com o machado. Não, mas ela deveria quebrar. Ela iria, pelo menos, eu acho que o barulho... Oh! Cala a boca, velão. Não sabe nada. Olha aí, amor. Polímero e obsidiana. Você joga polímero aí. Caraca, o polímero eu vou pegar todo. Olha isso, gente. Cimento. Fica teimando, né, gente? É que lá no Fiorber tem também. É? Ah, vem cá, vem cá, que eu tô com metal. Tô pesado. Tô indo. Pega aí o polímero. É, o polímero é pesado também. Vê se tu vai conseguir levar também. Certo. Olha aí. Nossa, carne. Uau. Carne. Carne cozida já. Prime e seca. Joga aí. Vou fazer kibble. Boa. Aí, gente. Metalzinho que eu tava precisando. Esse aqui eu vou dropar. Bom, polímero que eu fiquei feliz. Já sei onde é que tem um farm de polímero aqui. Carne de peixe. Um monte de coisa, ó. Curuz. Tem mais essa aqui agora. Ai. Toma uma também, só pra ficar ligada. Aí. Vou dropar aqui. Dropar o cristal. Não vou levar nem oxigiana, tá, gente? Porque aí não tem necessidade. Tá bom, já. Chega. O bicho não tá mais levando, né? Não, ele até leva, mas tá bom. Senão eu não vou conseguir mexer. Ele bota um pouco no meu bicho, hein? Não, tipo, dá pra andar. Vamo lá. Essa porta aí tá fechada ou tá aberta? Tá fechada. Ah, é assim que pra entrar a gente vai ter que arrebentar. Sai de perto. Eu vou jogar uma granada, amor. Será que é bala da dança? Deixa eu ver. Deixa eu bater nela só pra ver. Não, ó. Equipe uma ferramenta e bata nisso. É, eu vi a galera falando nisso aqui. Eu acho que é... Tem que ser granada. Ou C4, talvez. Aqui é só o C4, gente? Vai explodir essa porta? Dá licença, amor. Deixa eu ver aqui. Quebrou! Roubado, hein? Não, o Tila não entra. O Tila não entra? Não, a gente vai ter que ir na mão. Na mão. Cuidado, mas a gente não vai morrer com isso aí, hein? Agora é bom fazer uma caminha, será que fora? É bom, né? Deixa eu ver se tem o couro aqui. Ah, tem o couro aqui, ó. Então falta só aqui, ó. Aí. E aqui. Não sei se dá pra construir aqui também, né? Então, tem mais isso. Fazer uma cama. Falta a palha. Pegar a picareta, porque eu levo sempre minhas ferramentas todas, né, gente? Ih, achei onde eu... De chega. Ah, tem uma árvore do outro lado, né? Cama. Cama, mesa e banho. Deixa eu passar isso aqui, que depois eu só puxo. Beleza. Minha. Opa, porque eu botei errado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que fecha essa porta de novo. Não, acho que é. Fica pertinho, olha lá. E deixa eu ver se dá pra fazer uma plataforma. De wood? Acho que uma de wood deve dar. Tem coisa ali. Ó, tá a fibra. O joguinho. Pega aqui. É, a pé vai ser tenso. Aí vamos tentar, né? Vamos tentar. Vai, vai que dá. E se dá pra botar aqui nessa área. A gente pega os lobinhos também, né? Aí, dá pra colocar aqui, mano. Dá, mas não dá. É porque tem o drop perto aí, deixa eu ver. Não tá dando, não. Não está dando. Deixa eu tentar ir mais pra baixo aqui. A gente lá na rua. Fica perto da porta aí. Ah, aqui deu. Beleza. Só pode morrer um. É. Daí, quem morrer primeiro, tira e coloca. Aham. Só que eu tenho que aguentar. Tá aqui. Tô dropando as coisas que eu não preciso. Eu tenho o tiro. É, o tiro não vai caber. Pronta pra isso, meu amor? Tô indo. Ó, tô vendo o drop. Não. Aqui, ó. Ó, não, ó, não. Aqui, ó. Meu Deus, 135. Ó, rachou minha armadura. Boa, boa. É, mas eu... É. Eu acho que quebrou minha armadura. Ah, eu tava... Acho que eu tava com uma luba fraca, não? É. O peitoral só. O peitoral é o que é fraco. Tô ouvindo barulho. Não, mais item. Não, parece que é pequeno. Aqui, meu anjo, ó. Pega aí. É... Criação do ancião. Célula de parasauro. Nem queria mesmo. Aqui deve vir mais polímero. Aqui, ó. Matou o anão ali no começo. Aqui não tem nada. Agora é escadaria. Tem outra entrada aqui. Tem? Onde? Onde? Ah, não tem nada aqui também. Aqui. Ah, ué. Ah, pra cá. Nossa, eu nem vi, ó. Não, onde é que você foi? Ah, nossa. A parede me enganou. É, na verdade, tem muito polímero, né? É. A gente vai levar tudo esse polímero daqui. Não sei como. E metal, né? Tinha que ter uma gas bag agora. Cuidado, meu anjo. Tô ouvindo barulho. Tô ouvindo? Tô, aqui. Caraca, vai matar. Curuz. O bicho é lazareno. Ah, quebrou minha perna. Corre, caralho é bravo. Corre, 420. Corre, Abel. Corre. Ele é nível 420, Abel. Não cala não, vem. Meu Deus. Ai, vem. Vem, meu. Nossa, me deu um dano. Agora, eu chamo no bicho aqui, ó. Chama na pancada. Ventila, ventila. Ai, não veio pra rua, safado. Corre, caralho é bravo. Corre, caralho é bravo. Meu Deus. Chama ele aqui. Aqui, ó, vem. Eu tô aqui dentro. Ele veio aqui, passou por ele, amor. Tu não viu ele? Não. Juro que não vi. Corre, caralho. É o anão boda esse aqui. É, ele é 400 e pouco. Ele é nível muito mais alto. Nossa, ali vem umas bestas. Tem umas armas. Tô aqui de novo. Nossa, ele tava invisível pra mim. Tô todo quebrado. Tô todo quebrado e... É, tô com... Graças a armadura que essa eu não quero nem quebrar. Espero que não tenha mais nenhum. Ah, é tu. É outro anão. Ó, ele veio daqui. Vamos pra cá, então? Da onde ele veio? Daqui, é. Cuidado. Peraí, peraí. Isso aqui no chão. Cocô. Que susto, o bicho comendo. Nossa. Aqui. Tô vendo, gente. Meu Deus. Aí, ó, volta, né? É um marinto. Tem um cocô aqui. É. Peraí que a gente veio. Será que não tem passagens secretas aqui? Deve ter, mas... Hum... Peraí, ó. Vou ficar de olho nas passagens secretas. Então, o cara... Como é que a gente vai levar esse polímero todo agora? Tô triste, mas tô feliz. É isso. É isso aí. É isso? Ai. Mas não tinha... Vou pegar os polímeros aqui. É. A gente só... Será que vem mais com o machado ou com a... O metal vai jogar. Ah, é triste deixar esse metal, né? Não, mas não dá pra levar tudo. Metal prontinho, galera. Pô, o metal a gente tem na base. Vamos pegar. Levar só o cimento e o polímero mesmo. Nossa, mesmo assim tá ficando pesado. Tem um monte de caixa lá embaixo. Não, acho que já deu pra mim aqui. Eu tenho mais um monte do Tilo ainda. É. É, vou ter que botar o Rock Drake, na verdade, né? Porque é... O que vai levar é o Rock Drake. Ah, a gente deixa o metal, qualquer coisa. O metal de menos. Vou dropar aqui o que não for útil também. Ai, que susto. Vai deixar o bicho bem leve. Ahn... É. O Rock Drake leva bastante. Leva mais que o teu bicho. Vou pegar aqui. E o meu envaziei. O meu envaziei. Ainda tô com uma cela aqui, né? Botar tudo nele aqui. Ahn... Show. Legal, galera. Um ótimo lugar aí pra gente tá... Tem um drop só. Achei que teria mais coisa aqui. Até esperava. O meu já tá super pesado. É? É por causa do metal, né? Provavelmente. Tá com 200 metal. E fora essas pedras aqui, ó. Que pedra? Ouro. Ah, sim. É. Qualquer coisa a gente drop o metal. Vamos ver o que eu consigo colocar no meu. Vai colocar no meu aí por enquanto. Ahn... A gente vê. O meu Rock Drake, gente. Ahn... Sobe aqui. É, aqui limpemos. E a vida foi como? Meduza não. Um anão esgasta aí a meduza. Tem umas armas porreta pra moer esses anãos. Só pode haver dois anãos aqui. Beleza. Mas que bom. Pra mim tá ótimo. O quê? Os anãos aqui dentro. Ah. É, bem longe da gente, né? Cruzes. Deixa eu ver qual é que é o meu. Nossa, é o meu também. Já tá quase... É, eu coloquei o metal nele aí. Ah, você colocou o metal aqui? É, mas assim, quando a gente precisar de polímero, vem pra cá também. É. Mas é bom saber, ó. Ó, voltou o... O bagulho aqui, ó. Voltou. O drop? Aham. Ah, o lado da rua? É. Deixa eu ver aqui. Tem havendo vermelho. É que tem um lá dentro também, né? Eia, belo. É branco ou amarelo, sei lá. Vamos ver. Se for branco é ruim. Amarelo. Amarelo? Amarelo pode ser bom. Amarelo, gente. Vamos lá, vamos lá. Nossa, é uma cela de pulmonoscópios e uma botinha de pano. Cela do quê? Cela do quê? Pulmonoscópios. Como é que é o nome? Pulmonoscópios. Pulmonoscópios. Isso é o que eu falei. Ok. Ai, ai. Zarrão safado. Ó, então uma granada de arregaça, gente. Uma arregaça. Não precisa levar muita coisa, não. Não precisa nem acertar a porta. Não precisa nem ser perto da porta. Vocês viram que eu joguei a granada lá na China, né, gente? Mesmo assim, consegui matá-lo. Vou dar uma explorada aqui. Vai lá, amor. Vamos ver ao redor se não tem nada aí. Foi tudo as caixas aqui? Não, deve ter. Ah, não. Aqui, ó. Mas eu não aguento mais ainda, mas eu não aguento mais. Beleza. Dá dó. É, só aí que é construção. É. O resto é pedra. Beleza. E mais? O polímero você já... Ah, aqui embaixo também tem, ó. As caixinhas. Ah, é. Vamos ver se eu já consegui levar, né, gente? A dificuldade está sendo levar isso tudo. Mais caixinha aqui. É, e eu não... Tem o topo, né, do... Muito petróleo dentro da água. Então, é isso aí. Eu vi. Na água. Daqui a pouco eu respawno esse anão aí e me dá nas orelhas, né, gente? Tô olhando até umas pedras bem diferentes. Deve de ter passagens, porque o cara desse mod, ele é super criativo pra essas coisas. Que o Fjordor lá tenha umas cavernas bem interessantes também. Beleza. O teu já tá lotado, né? O meu já, aham. Tá, esse aqui também já tá no... Tá, ué, já lotou. Na verdade, com esse monte de carne aqui, ó. Ah, vou deixar o metal, gente. Não tem... É, o metal é o que mais pesa, realmente. É, beleza. Beleza, ó, peguemos... Aqui tem 280 cimento e 440 polímero. No meu tem... Deixa eu ver quanto que tem no meu. No meu tem... Nossa. 467 polímero e metal eu não tô levando, porque eu deixei tudo no teu. Tá, é metal eu deixei aqui também. Deixa eu desgrudar. Ó, e aqui tem mais umas caixinhas. Ó, meu. Olha, tem uma ilha na neve lá. Olha lá adiante, que bonito. Onde? Bem lá no fundo. Ah, mesmo. Tem mais uma ilhazinha top. Ou não, né? É, aparentemente... É o que tem aqui nesse lugar. Ó, nossa casa antiga. Ah, a primeira casa, na verdade. Aquela na beira da praia, gente. Mas, ó, se você vem com um bicho de carga aqui... Faz a festa. Você consegue levar muita coisa. E deve dar respaldo aqui, tipo, sei lá, meia hora. Então não é tão demorado. Vou pegar mais polímero aqui, que polímero nunca mais vou precisar pegar na vida. Eu vou voltando pra casa. Tá, vai voltando lá, meu amor. Não tem voador, então eu acho que é melhor... Dá pra fazer um rock drake só com peso. Pra gente vir aqui, carregar e levar embora. Ah, é? Eu ia falar pra trazer argentáveis, não é? Não vai dar, amor. Não vai dar pra trazer argentáveis, não. Ó. Isso aí, galera. Tô aqui com meus 493 polímeros. Ah, não. Peguei mais aqui, ó. Quase 547. Olha que legal. Nossa, você vem aqui naqueles... Ah, sim, sim. Sobe e vai pra casa. Olha, eu acho que eu tô vendo um drop siano aqui na minha frente, amor. Nossa, eu já tô chegando em casa. Não tem problema. Eu pego ele. Eu vou pegar uma amarela. Cara, esse mapa... Olha... Olha o mapa da Ilha da Sartaruga, amor. Olha. Eu acho que é aquele siano, hein. Parece... O drop siano é o drop único desse mapa. O melhorzão sempre. Não era tocar dúvidas se é ou não é. Descobri agora. Para o corpo que ele vinha. Não. Esse era azul mesmo. Parecia siano, mas não era. Nossa, a casa. Eu nem sei onde é que tá marcado. Ela tá aqui nesse laguinho, amor. Ah, tá. Bem em cima. Deixa eu dar uma voada, então. Ah, pra pegar aqui aqueles... Que a gente sempre acha aqui, os bauzinhos. Ah, eu nem passei aí. Vou pegar um drop vermelho agora. Boa. Amarelo não ganha em nada. Opa, opa. Amarelo. É, por quê? BP de artropleura, alossauro e de salicotéia. O alossauro S é bem bonito também. Ah, tem um aqui na beirada e tinha um mais pra cá. Ah, lá na outra. Ah, você falou nele? Quem? Aqui do meu lado tem um hoje. Ah, é ele. Nossa, vermelho, amor. Vai, vai, vai. Arma e Daedon. Daedon pra gente ter pra curar os bichos, que aqui não vai ter coruja, né? Hum, verdade. Daedon é legal pra gente ter pra curar os bichos. Show de bola. Show de bola. Eu vou passar aqui e ver se eu não vejo um Rex X. Nos próximos episódios, a gente deita ele. Então, era pra ter velona aqui nessa parte do mapa também. De acordo com os desenvolvedores, colocaram velona pra cá. O S? O S, é. Nossa. Esse aqui pra pegar drop também, né, gente? Agora a nossa questão de distância, agora diminuiu pra caramba, né? A gente tá... A gente tá perto de tudo. Nem tanto assim, a casa é lá no... É, mas a velocidade antes, nossa, antes era um... É. Um drama pra chegar agora, é dois, três pulinhos. Será que a gente pode subir lá em cima das ilhas? E... E... Pular lá de cima. Da hora, arregaçamos os anãos. Ó, ali em cima... Ó, ali deve ser mais a fortaleza deles, tá vendo? Ah... Provavelmente ele é mais uma fortaleza, ó. Porque tem a água vindo lá de dentro. Tem os anãos ali. E... Bora preparar um armamento pesado pra esses caras. Será que... Eu acho que os... Eu acho que os lobos talvez nem conta. Se tiver que entrar num lugar pequeno, assim. Porque veio só dois lá dentro, né? É, mas aquele grandão lá deu quinhentos vidanos. É, os de fora lá... Já são mais complicados. Cheguei no canto da parede aqui. O inimigo não é mais o problema. Vai, Abelão. Deixa eu ver aqui no mapa lá que eu tô. Nossa senhora. Eu fui bem... Pera aí. Ah, fui pro lado errado e tava com o cá perto. Ó, os alossauros aqui, ó. Agora é só descer, gente. Ui, pera aí. Chegando. Sai, árvore. Sai, árvore. Aí, ó, galera. Uuuuhu. Só embala, Abelão. Só embala. Nossa senhora. É um bicho louco, gente. Uiii. Opa. Ah, que bonitinho, meu anjo. Ah, isso aí. Parece onde tem desmodos do Piorgura. Só tem água. Tô curioso, né, gente? Deixa eu ver. Ah, ah, ah. É só uma poça d'água. Ah. Achei que talvez tinha tesoura, alguma coisa ali. O esquema do tesourinho lembra também muito... O outro mapa lá que a gente jogou, lá. Ah, o... Cábalos. Cábalos, né, gente? Cábalos também tinha essa pegada da... Dos tesourinhos espalhados. Tanto que eu acho que o desenvolvedor do ca... Nossa! Olha, o que é isso? Não tinha andado nessas árvores aqui ainda, ó. Bonito. É, a parte diferente do mapa que a gente não tinha visto ainda. É tipo uma Redwood. É tipo uma Redwood, mais ou menos. Olha que legal. Dá pra escalar, né? Dá, é... É, é escalar tudo. É nervoso. Nervoso. Acho que agora tá indo pro lugar certo. Vai, Abelão. Vai, Abelão. Vai, Abelão. É, tamo indo, né? Se você ver aquele negócio de ar lá, deixa ele te subir lá em cima e você consegue descer bem rápido. Aí, ó. Ui! Ó, vai devagar, vai perdendo, vai ter que baixar, ó. Essa é a diferença. Por isso que ele não é voador, tá, gente? Ai, ai, ai. Ele é planador. É. Aí, ó. Tô chegando, tô chegando. Chegando, Anel. Ué? Ha, ha! Ha, ha! O que que é isso? Eu enganei ele. Ha, ha! Olha aí. Ui! Chegou em casa, hein, galera? O vídeo de hoje fica por aqui, então, com esse farm insano de polímero. E podia ter sido demais coisa, mas tem que ter um bicho de carga realmente grande. Espero que tenham curtido. Deixa o like, compartilha. Corre pro Pão da Meluza pra assistir nossas séries também de Ark lá. E obrigado pelo carinho de vocês. Valeu, galera. Falou! E aí E aí E aí E aí